Canal Frequência Amazônia, feito para gigantes. Atenção povo do Pará, se alguma coisa agora balançar, não se assustie. É o Treme Terra Tupinambá que está começando a sua apresentação. Desculpem. Contagem regressiva. Tupinambá. 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 O altar sonoro vai subir, subir, subir. Atenção. Tupinambá. 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 Pá, pá, pá. Vamos nessa, Adinho. Tupinambá. Novo treme-terra Tupinambá. Emoção, tecnologia, luzes. O DJ consagrado pela Rede Globo. O orgulho do Pará. DJ Dino. Marquendo a volta do DJ Dino. A família Tupinambá. De volta ao público que o aclamou como o melhor DJ. Você pediu o treme-terra Tupinambá. E está de volta. Com força máxima. Tecnologia de impacto. Equipamentos de última geração. Você tem o novo Tupinambá. E tem agora o DJ Dino. DJ Dino agora no seu altar sonoro. Mais próximo de você. Pra frente. Pra frente. Lá vai eu. Pode chamar aqui do Tupinambá, vai. Vamos nessa, Adinho. Vamos nessa, Adinho. Vamos sim. O altar sonoro. DJ Dino. Uma celebridade. O coração bate mais forte. O altar sonoro. O altar sonoro. Regina Cazé da Rede Globo falou. O Pará comprovou o som sob medida para o seu lazer. Tupinambá. O treme-terra. O treme-terra. Você agora tem treme-terra Tupinambá. Tupinambá. Novo treme-terra Tupinambá. Novo treme-terra Tupinambá. Tupinambá. Treme-terra. Tupinambá. A solução definitiva para a sua promoção. Treme-terra. Operando em ambiente profissional. Com tudo que há de melhor no mercado tecnológico internacional. Tupinambá. Treme-terra Tupinambá. A harmonia e tecnologia para você. Tupinambá. O home theater como você nunca ouviu. Tupinambá. Premiada entre as melhores equipes de som da América do Sul. Por excelência em qualidade. Treme-terra Tupinambá. Conheça e surpreenda-se. Treme-terra Tupinambá. E agora DJ Dinho em seu altar sonoro. Começa a festa para você. É Tupinambá. Tupinambá. Alô Regina Cazé. O campeão das festas de aparelhagem de Belém do Pará. O DJ Dinho no seu altar sonoro. O Tupinambá treme-terra. Tupinambá. Treme-terra. Canal Frequência Amazônia. Aqui você se sente numa verdadeira festa de aparelhagem. A mais nova sensação. Chegou para inovar. Estou falando do guerreiro. Treme-terra do Pará. Pelo altar milaborante. Você vai se impressionar. Um cenário futurista. O que que vem pra arrasar? Jerdinho e Toninho. Os guerreiros do porvão. Estão no meio da galera. E dentro do seu coração. Suas novas armaturas. O guerreiro vem mostrar. Estou falando é do novo. Dream-terra do Pará. A qualidade indiscutível. Isso não dá pra negar. Exaltar milaborante. Vem aí pra arrasar. O cenário futurístico é show pra você ver. É o novo Treme-terra. Inovando pra você. Treme-terra do Pará. É o Treme-terra. O Treme-terra. A nova sensação do estado do Pará. É o Treme-terra. O Treme-terra. É o Tame-laborante. Você vai se impressionar. É o Treme-terra. O Treme-terra. Com todas as novas armaturas. O guerreiro vem mostrar. É o Treme-terra. O Treme-terra. O cenário futurístico é que vai te impressionar. A sensação continua. Júnior Computer. E banda tecno-tribal. A marca do sucesso. A mais nova sensação. Chega o Pará inovar. Estou falando do guerreiro. Treme-terra do Pará. Pelo altar milaborante. Você vai se impressionar. O cenário futurístico. Quem me vem pra arrasar? Dinidinho e Toninho. Os guerreiros do povão. Estão no meio da galera e dentro do seu coração. Suas novas armaturas o guerreiro vem mostrar. Estou falando é do novo Treme-terra do Pará. A qualidade indescritível. Isso não dá pra negar. É só tá milaborante. Vem aí pra arrasar. O cenário futurístico é show pra você ver. É o novo Treme-terra inovando pra você. É o Treme-terra. O Treme-terra. A nova sensação no estádio do Pará. Tupi-nã. Tupi-terra. É o Tame-laborante. Você vai se impressionar. É o Treme-terra. 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 Essa noite eu vou curtir dançar O potente agora vai tocar É luxo, a sensação Se veigo no comando é um show Curtindo esse som que me conquistou É pura emoção Os digitais eletrônicos, a nova sensação Se veigo no comando é pura vibração Sucesso e qualidade, o look e som vai tocar É tecno-olicia, o show vai começar Com o som, ele é a sensação Se veigo que comanda o show Com o som, ele é a sensação Se veigo que comanda o show O potente vai tocar Se veigo que comanda o show Aqui é Banda Tecnologia Banda Tecnologia Essa noite eu vou curtir dançar O potente agora vai tocar É luxo, a sensação Se veigo no comando é um show Curtindo esse som que me conquistou É pura emoção Nos digitais eletrônicos, a nova sensação Se veigo no comando é pura vibração Sucesso e qualidade, o look e som vai tocar É tecno-olicia, o show vai começar Com o som, ele é a sensação Se veigo que comanda o show Com o som, ele é a sensação Se veigo que comanda o show O potente vai tocar Se veigo que comanda o show Com o som, ele é a sensação Se veigo que comanda o show Com o som, ele é a sensação Se veigo que comanda o show O potente vai tocar Dizem aquilo que só vai comandar Essas meninas quando chegam botam logo pra quebrar São as sete mulheres que acabam de chegar Sacudido de montão, agitando a multidão A casa das sete mulheres reagita a confissão Vem pra cá vem conhecer, essas mulheres podem crer São as cartas do pedaço pra rapaz enlouquecer Na casa das sete mulheres você vai querer entrar Se liga mano pro que o bicho vai pegar O que o bicho vai pegar O que o bicho vai pegar O que o bicho vai pegar Essas meninas quando chegam botam logo pra quebrar São as sete mulheres que acabam de chegar Sacudido de montão, agitando a multidão A casa das sete mulheres reagita a confissão Vem pra cá vem conhecer, essas mulheres podem crer São as cartas do pedaço pra rapaz enlouquecer Na casa das sete mulheres você vai querer entrar Se liga mano pro que o bicho vai pegar Você pediu um treino e terra do Pinambá E está de volta A gente é bem na ceis, a Camila malandrona de ane e tensa Que a gente é bem na ceis, a Camila malandrona de ane e tensa Vai! Essas meninas quando chegam botam logo pra quebrar São as sete mulheres que acabam de chegar Secundido de montão, agitando a multidão A casa das sete mulheres é agita-cortisão Vem pra cá vem conhecer, essas mulheres podem crer São as gatas do pedaço pra rapaz enlouquecer Na casa das sete mulheres você vai querer entrar Se liga, mano, pro que o bicho vai pegar Que o bicho vai pegar Que o bicho vai pegar Que a Dianne vem na Geisa, Camila é malandrona, Dianne temza Que a Dianne vem na Geisa, Camila é malandrona, Dianne temza Canal Frequência Amazônia Canal Frequência Amazônia Aqui só tem sucessos Inscreva-se Vou dançar, vou dançar, me divertir, vou para um lugar Que tenha muita curtição No fim de semana vou zoar, no pap desse vou estar No pap desse vou estar, passando em breve se você não vai querer voltar Essa casa vai te encantar As melhores bandas pra você dançar Atendimento sempre especial O pap desse é que eu vou dançar Pap desse Pap desse Pap desse Pina Bar Essa noite eu vou sair Vou dançar, me divertir Vou para um lugar que tenha muita curtição Fim de semana vou zoar No papo e venço vou estar Mas vamos em breve se você não vai querer voltar E essa casa vai te encantar As melhores bandas pra você dançar Atendimento sempre especial Papi desse é que eu vou dançar Papi, venço 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 Uuuuupi, venço Manda Tecnoizia Onde ele vem pra cá Agora se divertir Com as gatas da cidade Eu também quero curtir Esse chave e beleza Conquistou seu coração Eu concluí as panteras A convida profissão Com as panteras é um show E não tem pra ninguém não Flávia, preta e norma Na coordenação Curtindo a noite inteira Com essas gatas vão ficar As panteras da Kombi Chegaram pra racer As panteras da Kombi Chegaram pra ficar O som do brinho e rubi Essas gatas de abalar Flávia, preta e norma Não tem pra ninguém não Fazendo muita onda Na comida, produção As panteras da Kombi Chegaram pra ficar O som do brinho e rubi Essas gatas de abalar Flávia, preta e norma Não tem pra ninguém não Fazendo muita onda Na comida, produção Pantatec não ensinou Duas panteras é um show E não tem pra ninguém não Flávia Preta e Norma Na coordenação Curtindo a noite inteira Com essas gatos vão ficar As panteras da Kombi Chegaram pra arrasar Chegaram pra arrasar Como ninguém vem pra cá Agora se divertir Com as gatas da cidade Eu também quero curtir Esse charme e beleza Conquistou seu coração Eu fui por vir As panteras da Kombi Da produção As panteras da Kombi Chegaram pra ficar O som do brilho e o rubi Essas gatas de abalá Flávia Preta e Norma Não tem pra ninguém não Fazendo muita onda Na comida produção As panteras da Kombi Chegaram pra ficar O som do brilho e o rubi O fã clube do Agito Que chegou pra detonar Na festa de aparelhagem Do estado do Pará É a galera do uísque Se divertindo pra valer Eles não ficam parados E a festa inteira Mandam ver Pra galera do uísque Não tem fechura nem idade Curte do Tecnobrega Ao baile da saudade Seja em qualquer lugar Eles chegam pra balar Bebendo seu uísque O Agito é sem parar Alex e Batata André e Chocolate É a galera do uísque Ao som das aparelhagens Dick e Vigarista Ribeiro e Loé Curtiu com a galera do uísque Todo mundo quer É o fã clube que anima As festas meio irmão A galera do uísque É a maior sensação Sempre animando E fazendo a diversão Com a galera do uísque Não tem comparação Harrison Nemos I, I, I Banda Pintos É... Moral Banda Pintos O fã clube do Agito Que chegou pra detonar Na sexta dia Do estado do Paraná É a galera do uísque Se divertindo pra mandar A festa inteira Mandam ver Pra galera do uísque Não tem fiscura nem idade Curte do Tecnobrega Ao baile da saudade Seja em qualquer lugar Eles chegam pra balar Bebendo seu uísque O Agito é sem parar Alex e Batata André e Chocolate É a galera do uísque Ao som das aparelhagens Jique e Vigarista Ribeiro e Loé Curte com a galera do uísque Todo mundo quer É o fã clube que anima As festas meio irmão A galera do uísque É a maior sensação Sempre animando E fazendo a diversão Com a galera do uísque Não tem comparação Alex e Batata André e Chocolate É a galera do uísque Ao som das aparelhagens Jique e Vigarista Ribeiro e Loé Curte com a galera do uísque Todo mundo quer É o fã clube que anima As festas meio irmão A galera do uísque É a maior sensação Sempre animando E fazendo a diversão Com a galera do uísque, não tem comparação Entre no embalo e comece a dançar Curte o som do futuro, que é sucesso no Pará Matrix chegou pra revolucionar Tocando as melhores, faz você delirar Com o som de iluminação, qualidade meu irmão De som, agitação, resistir a vibração Quando teve a do Brasil, e desenvolver o mix As feras que comandam, o som do Matrix Matrix, Matrix é o som que agita sim De devolver o Brasil, faz as melhores mixes O som do futuro, é só animação Qualidade, inovação, um som de iluminação Matrix, Matrix é o som que agita sim De devolver o Brasil, faz as melhores mixes O som do futuro, é só animação Qualidade, inovação, um som de iluminação Tupinambá 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 Entre no embalo e comece a dançar Curtir o som do futuro, que é sucesso no Pará Matrix chegou, pra revolucionar Tocando as melhores, faz você delirar Com som de iluminação, qualidade meu irmão De som, agitação, resistir a vibração Quando teve a do Brasil, e desenvolver o mix As feras que comandam, o som do Matrix Matrix, Matrix é o som que agita sim De devolver o Brasil, faz as melhores mixes O som do futuro, é só animação Qualidade, inovação, um som de iluminação Matrix, Matrix é o som que agita sim De devolver o Brasil, faz as melhores mixes O som do futuro, é só animação Qualidade, inovação, um som de iluminação Matrix, Matrix é o som que agita sim DJ Vibe é do Brasil, faze as melhores mixes O som do futuro, é só animação Qualidade e inovação, um show de iluminação Matrix, Fabrics, é o som que agita sim DJ Vibe é do Brasil, faze as melhores mixes O som do futuro, é só animação Qualidade e inovação, um show de iluminação Agora você vai, curtir e dançar Com de dedinho no comando E DJ Toninha dançar É o treme-terra Novo Tupinambá Com o seu altar sonoro E agora vai Subir, 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 subir É o show de som, que a galera consagrou DJ Dinho e Tupinambá Essa dupla de arrasar A rapense dá valor E agora vai tocar Vem, vem, vem dançar DJ Dinho e Doninho, tão botando pra quebrar Faz, 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 subir O novo treme-terra Solta, solta o Tupinambá Vem, vem, vem dançar DJ Dinho e Doninho, tão botando pra quebrar Faz, 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 subir O novo treme-terra Solta, solta o Tupinambá Solta, solta o Tupinambá Solta, solta, solta Solta, 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 solta o Tupinambá Solta, solta o Tupinambá Are, 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 are you ready? I'm того, cut sequence Start, head,neg onset Oh, 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 ok Já, outta dobrando You are always일 XRY DJ Alexy Banda Pipi Banda Pipi Banda Pipi Solta o Tupinambá Hum, tu pediu dedinho no comando E DJ Toninha dançar É o tremendo, novo Tupinambá, com o seu Otacsonó, que agora vai subir, 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 subir. É o show de som, que a galera consabrou, de Didinho e Tupinambá. Essa dupla de arrasar, da rapaz e da balou, e agora vai tocar, vem, vem, vem dançar. Didinho e Doninho tão botando pra quebrar, faz, 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 subir, o novo treme terra, solto, solto, Finambá. Vem, vem, vem dançar. Didinho e Doninho tão botando pra quebrar, faz, 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 subir, o novo treme terra, solto, solto, Finambá. A galera gostiu, gostou e aprovou Nos vinte anos da Odisseia, Muzista deu um show Agora há vinte anos de sucesso no Pará A estrela chegou, chegou para brilhar Ele é de Santa Bárbara e o povo aplaudiu Muzista é dirigirando o Pará para o Brasil O show vai começar, a estrela vai brilhar Vinte anos de sucesso da Odisseia, Muzista Vinte anos de sucesso, brilhando no Pará DJ Irã e Jair Wilson, tocando sem parar A estrela brilhou e o povo aprovou Muzista é o consagrado, esse som é o show DJ Irã, o consagrado do Pará Sem cópias A galera gostiu, gostou e aprovou Nos vinte anos da Odisseia, Muzista deu um show Agora há vinte anos de sucesso no Pará A estrela chegou, chegou para brilhar Ele é de Santa Bárbara e o povo aplaudiu Muzista é dirigirando o Pará para o Brasil O show vai começar, a estrela vai brilhar Vinte anos de sucesso da Odisseia, Muzista Vinte anos de sucesso, brilhando no Pará DJ Irã e Jair Wilson, tocando sem parar A estrela brilhou e o povo aprovou Muzista é o consagrado, esse som é o show Cinquenta e três anos de sucesso no Pará É Rubio Poderoso com Wesley e Gilmar Trazendo novidade em matéria de som Agora eu vou dizer o sucesso desse som Abalou com a nave e o povo gostou Show de iluminação, a galera agitou Estruturas metálicas, todo mundo aprovou E agora lançando, o que é? A espaçonave do som Agora eu vou decolar, de aí viajar A espaçonave do som Chegando pra balar, dançando e viajando Com esse show de som É o novo Ruby, a espaçonave do som Agitando e viajando com Wesley e Gilmar Fiquiçando só sucessos, fazendo você dançar Com o novo Ruby, a espaçonave do som A novidade do momento, esse é o melhor som Agora eu vou decolar, girar e viajar A espaçonave do som Chegando pra balar, dançando e viajando Com esse novo som É o novo Ruby, a espaçonave do som Welcome to the best DJ Jimmy, the precious number one Tem cinquenta e três anos de sucesso no Pará É Ruby o poderoso com Wesley e Gilmar Trazendo novidade, matéria de som Agora eu vou dizer, o sucesso desse som Abalou com a nave E o povo gostou Show de iluminação A galera agitou Estruturas metálicas Todo mundo aprovou E agora lançando O que é A espaçonave do som Agora eu vou decolar Girar e viajar A espaçonave do som Chegando pra balar Dançando e viajando Com esse show de som É o novo Ruby, a espaçonave do som Agitando e viajando Com Wesley e Gilmar Fiquiçando só sucessos, fazendo você dançar Com o novo Ruby, a espaçonave do som A novidade do momento, esse é o melhor som Agora vou decolar Girar e viajar A espaçonave do som Chegando pra balar Dançando e viajando Com esse novo som É o novo Ruby, a espaçonave do som Agora eu vou decolar Girar e viajar A espaçonave do som Chegando pra balar Dançando e viajando Com esse show de som É a espaçonave do som TUBILOVAL Minha forma de dançar Meu jeito de ser feliz Muito amor no coração É tudo que eu sempre quis Seu carisma com a galera faz queimar o coração É o DJ Adinaldo comandando a tração Comandando a tração DJ Adinaldo tocando pra você É o DJ Adinaldo fazendo você mexer DJ Adinaldo faz você se balançar Comandando a tração, pitbull do Pará É o DJ Adinaldo que conquista coração É o número um que contagia multidões É o DJ Adinaldo que contagia multidões Pra você que está me ouvindo, escute o que eu vou falar Adinaldo é o DJ que contagia o Pará Seja na aparelhagem, na rádio ou na gravação No palco ele detona na sua apresentação Seja na aparelhagem, na rádio ou na gravação No palco ele detona na sua apresentação Seja na aparelhagem, na rádio ou na gravação No palco ele detona na sua apresentação Hey DJ! Essa é... Essa é do DJ Adinaldo DJ Adinaldo Do meu marco, pitbull do Pará Ok, let's do it Minha forma de dançar Meu jeito de ser feliz Muito amor no coração É tudo que eu sempre quis Sou carisma com a galera Faz queimar o coração É o DJ Adinaldo Comandando a tração Comandando a tração Comandando a tração Comandando a tração DJ Adinaldo Tocando pra você É o DJ Adinaldo Fazendo você mexer DJ Adinaldo Vai você se balançar Comandando a tração Pitbull do Pará É o DJ Adinaldo Que conquista o coração É o número um Que contagia a multidão Pra você que está me ouvindo Escute o que eu vou falar Adinaldo é o DJ que contagia o Pará Seja na aparelhagem, na rádio ou na gravação No palco ele detona na sua apresentação Seja na aparelhagem, na rádio ou na gravação No palco ele detona na sua apresentação Trimiterra Tupinambá DJ DJ Toninho Canal Frequência Amazônia Feito para gigantes Nunca pensei em me apaixonar Mas você chegou no meu coração Agora eu sei o quanto é bom amar Mas vou te dizer Que não vou deixar Você se afastar de mim assim E me deixar aqui na solidão DJ Dinho e DJ Toninho No Tupinambá É quem vai tocar O DJ Dinho vai tocar Trimiterra é Tupinambá E o DJ Toninho faz você dançar Com o suor do novo Tupinambá O DJ Dinho vai tocar No altar sonoro pra balancar O DJ Dinho você vai se apaixonar Com o suor do novo Tupinambá Tecno Trival A marca do sucesso Você está com Tupinambá O som mais completo da cidade Nunca pensei em me apaixonar Mas você chegou no meu coração Agora eu sei o quanto é bom amar Mas vou te dizer Que não vou deixar Você se afastar de mim assim E me deixar aqui na solidão DJ Dinho e DJ Toninho No Tupinambá É quem vai tocar O DJ Dinho vai tocar Trimiterra é Tupinambá E o DJ Toninho faz você dançar Com o suor do novo Tupinambá Com o suor do novo Tupinambá O DJ Dinho vai tocar No altar sonoro pra balancar Com o suor do novo Tupinambá O DJ Dinho vai tocar Trimiterra é Tupinambá E o DJ Toninho faz você dançar Com o suor do novo Tupinambá Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Quando você escutar, sei que você vai lembrar Dos momentos que passamos juntos, e a ilusão foi que restou o nosso amor Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar Sinto que estou com você, amor, me sinto por tentando parar Guerreirão, emoção, é o som do meu amor A saudade só aumenta quando eu escutar Guerreirão, potentão do parar Guerreirão, emoção, é o som do meu amor A saudade só aumenta quando eu escutar Guerreirão, potentão do parar Guerreirão, emoção, é o som do meu amor A saudade só aumenta quando eu escutar Guerreirão, emoção, é o som do meu amor Te vejo em todo lugar, sei que você vai pensar Quando a nossa canção tocar, eu sei que vou te encontrar mais uma vez Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar Sinto que estou com você amor, cursindo o portentão do Pará Guerreirão, emoção, é o som do meu amor A saudade só aumenta quando eu escutar Guerreirão, potentão do Pará Guerreirão, emoção, é o som do meu amor A saudade só aumenta quando eu escutar Guerreirão, potentão do Pará A saudade só aumenta quando eu escutar A saudade só aumenta quando eu escutar Não posso mais viver assim Sem teu amor, sem você aqui Volte pra mim, não aguento mais A solidão é tão cruel Estou só, sem carinho, sem você Tão sozinha, por favor Não me deixe, entra em mim, meu grande amor No príncipe negro eu vou te amar No príncipe negro me declarar Por quando ele vir me encontrar você Toma que te quero, eu amo você Porque não dá mais Na vida é só É só sorrisão Tupinambá 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 Volte logo, não me deixe aqui Não posso mais viver assim Sem teu amor, sem você aqui Volte pra mim, não aguento mais A solidão é tão cruel Estou só, sem carinho, sem você Tão sozinha, por favor Não me deixe, entra em mim, meu grande amor No príncipe negro eu vou te amar No príncipe negro me declarar Por quando ele vir me encontrar você Toma que te quero, eu amo você Porque não dá mais Pra viver só É só solidão Do teu amor No príncipe tão só Te quero Volte logo, não me deixe aqui No príncipe negro eu vou te amar No príncipe negro me declarar Por quando ele vir me encontrar você Prova que te quero, eu amo você Porque não dá mais Pra viver só Pra viver só É só solidão No príncipe negro eu vou te amar No príncipe negro eu vou te amar Com o passar dos anos sei que ainda estás menino Mas eu sei que um dia vai viver junto a mim Sei que estas palavras nunca vão expressar O amor que eu sinto Por isso eu canto assim Quero te encontrar Mas já faz três semanas Que te busco e procuro Mas não estás aí Com saudade escrevi Todas estas palavras O que eu quero é amar-te E viver junto a ti Pois eu sofro tanto e sinto tanto tua falta Não vou suportar Imagina como te quero Quero e sabes como te quero Quero sim Por que eu ver Bate forte essa saudade Bate forte não deixar esquecer você Jura Que não vais me esquecer Jura Pois eu amo você Jura Nunca vais me deixar Jura Se os mares que descobri Um dia vier fazer Esse amor se acabar Jura Eu sempre vou te amar Jura Nunca vou te deixar Mas eu sempre vou te amar Agora que eu descobri Que o amor que eu sinto por ti Muito superior Imagina como te quero Quero e sabes como te quero Quero sim Por que não vê? Tecno Trimal A marca do sucesso Com o passar dos anos Sem que ainda estás menino Mas eu sei que um dia Vai viver junto a mim Sei que estas palavras Nunca vão expressar O amor que eu sinto Por isso eu canto assim Quero te encontrar Quero te encontrar Mas já faz três semanas E te busco e procuro Mas não estás aí Com saudade escrevi Todas estas palavras O que eu quero é amar-te E viver junto a ti Pois eu sofro tanto E sinto tanto Tua falta Não vou suportar Imagina como te quero Quero e sabes como te quero Quero sim Porque não vê Bate forte esta saudade Bate forte não deixa eu esquecer você Jura Que não vais me esquecer Jura Pois eu amo você Jura Que nunca vais me deixar Jura Se os mares que descobri Um dia vier fazer Esse amor se acabar Jura Eu sempre vou te amar Jura Nunca vou te deixar Jura Pois eu sempre vou te amar Agora que eu descobri Que o amor que sinto por ti É muito superior Imagina como te quero Quero e sabes como te quero Quero sim Porque não vê Eu sempre vou te amar Sou Sou louca por ti Meu desejo é você Nunca te esqueci Tão adianta mentir Enganar o coração Por mais que eu quisesse Você é minha paixão DJ, 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 Elson Tocando pra nós Tô furacão do som Meu primeiro amor Hoje eu vou curtir Ciclone toca pra mim Tô furacão do som DJ, 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 Elson Seus melhores DJs Quero mais Quero mais A emoção A flor da perna Sou, sou louca por ti Sou louca por ti Enganar o coração Enganar o coração Por mais que eu quisesse Tupinambá 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 Hoje eu vou curtir Ciclone toca pra mim O furacão do som O furacão do som DJ, 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 Elson Seus melhores DJs DJ, 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 Elson Tocando pra nós O furacão do som Meu primeiro amor Hoje eu vou curtir Ciclone toca pra mim O furacão do som DJ, 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 Elson Seus melhores DJs Canal Frequência Amazônia Aqui você se sente numa verdadeira festa de aparelhagem Eu sei o que me deixa diferente Meu bem é você Não vá brincar de amor Pois tudo que eu quero de repente é pra valer Te dou mais uma chance pra saber o que você quer Amor Amor Paixão E ao já Nas ondas da emoção Não demora Deve ter em mim e comigo E deixa eu te levar O som do Matrix Embalou Histórias de amor Matrix é um show O som que encanta Comparar Matrix Revolução Vai te conquistar O som do Matrix Embalou Histórias de amor Matrix é um show O som do Matrix Revolução O som do Matrix Revolução Vai te conquistar Eu sei o que me deixa diferente Meu bem é você Meu bem é você Meu bem é você Não vá brincar de amor Pois tudo que eu quero de repente é pra valer Te dou mais uma chance pra saber o que você quer Amor Paixão Paixão E ao já Paixão E ao já Paixão Paixão E ao já Paixão E ao já As ondas da emoção E ao já Paixão Para o Matrix Revolução Vai te conquistar O som do Matrix Embalou Histórias de amor Matrix é um show O som do Matrix Revolução Para o Matrix Revolução Vai te conquistar Estou tão feliz Porque tenho você Dentro do meu coração Sinto a mais pura e louca paixão Quero sair com você e curtir Esse som quer contar diante Conquistando os corações É um Brasil gigante É um Brasil gigante Que dirigindo e de foca Mixando é um show É um Brasil gigante Que foi esmagador É um Brasil gigante É um Brasil gigante Porque tenho você Dentro do meu coração Sinto a paz pura e louca a paixão Quero sair com você e curtir Esse som quer contar diante Conquistando os corações É um Brasil gigante Que desde no Rio de Boca Mixando é um show É um Brasil gigante O esmagador Quero sair com você e curtir Esse som quer contar diante Conquistando os corações É um Brasil gigante Que desde no Rio de Boca Mixando é um show É um Brasil gigante O esmagador O esmagador O esmagador Que desde no Rio de Boca É um Brasil gigante Que desde no Rio de Boca Eu me apaixonei, nunca imaginei que ia ser tão forte, não Sei como fiquei assim, louco de amor, só quero ter você pra mim Seu jeito de me amar, me faz viajar a um lugar tão bom, só eu e você É como um sonho, te ter aqui, me fazendo tão feliz Com você eu vou, curtir e me divertir, com a galera da moto Que é um show Harrison Emos e Banda Pintos, a moral Eu me apaixonei, nunca imaginei que ia ser tão forte, não Sei como fiquei assim, louco de amor, só quero ter você pra mim Seu jeito de me amar, me faz viajar a um lugar tão bom, só eu e você É como um sonho, te ter aqui, me fazendo tão feliz Com você eu vou, curtir e me divertir, com a galera da moto Seu jeito de me amar, me faz viajar a um lugar tão bom, só eu e você É como um sonho, te ter aqui, me fazendo tão feliz Com você eu vou, curtir e me divertir, com a galera da moto Que é um show Amei quando eu te vi, me apaixonei Raramente, baby Me apaixona assim, mas eu sei, foi bom demais Pena que eu não mais envie para lhe dizer Eu te quero, baby Mas sei que um dia eu vou te encontrar Pra te falar, vem pra mim Que eu te quero tanto Eu sei, foi bom te encontrar Mas fique, eu te espero hoje A noite pra te amar Vamos curtir O mar com o sol, ele é demais A estrela do Pará Já se o de Guilherme vão tocar Vamos curtir Vamos curtir O mar com o sol, ele é demais A estrela do Pará Já se o de Guilherme vão tocar Ai, ai, ai A sensação continua Júnior Computra E banda Tecno Tribal A marca do sucesso Amei quando eu te vi, me apaixonei Raramente, baby Me apaixona assim, mas eu sei Foi bom demais Pena que eu não mais envie para lhe dizer Eu te quero, baby Mas sei que um dia eu vou te encontrar Pra te amar Vamos curtir O mar com o sol, ele é demais A estrela do Pará Já se o de Guilherme vão tocar Ai, ai Vamos curtir O mar com o sol, ele é demais A estrela do Pará Já se o de Guilherme vão tocar Ai, ai Vamos curtir O mar com o sol, ele é demais A estrela do Pará Já se o de Guilherme vão tocar Ai, ai Não consigo esquecer aquela noite que passamos E minha vida marcou demais Nunca tinha me entregado, me envolvido Tanto assim, prometo que pra sempre vou te amar Curtindo uma canção, mexendo com meu coração DJs, Wesley e Fábio a tocar Ao som do poderoso envolvendo o salão É o som que agita a multidão A espaçonave me encantou, me conquistou Ao decolar me faz viajar DJs, DJ Gilmar, a comanda o Rubik é um show A espaçonave me encantou, me conquistou Ao decolar me faz viajar DJs, Gilmar, a comanda o Rubik é um show A espaçonave me encantou, me conquistou A espaçonave me encantou, me conquistou Não consigo esquecer aquela noite que passamos E minha vida marcou demais Nunca tinha me entregado, me envolvido Tanto assim, prometo que pra sempre vou te amar Curtindo uma canção, mexendo com meu coração DJs, Wesley e Fábio a tocar Ao som do poderoso envolvendo o salão É o som que agita a multidão A espaçonave me encantou, me conquistou Ao decolar me faz viajar DJs, DJ, Gilmar, a comanda o Rubik é um show A espaçonave me encantou, me conquistou Ao decolar me faz viajar DJs, DJ, Gilmar, a comanda o Rubik é um show A espaçonave do show A espaçonave me encantou, me conquistou Ao decolar me faz viajar DJs, DJ, Gilmar, a comanda o Rubik é um show A espaçonave me encantou Canal Frequência Amazônia Aqui só tem sucessos A espaçã辦ia me encantou, me conquistou